Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Menino atingido por bala perdida no Rio de Janeiro tem morte cerebral. Ladrões fazem moradores reféns e atacam a agência bancária no interior paulista. Família americana é resgatada no Pará depois de ficar três dias escondida na mata. Ministra dos Direitos Humanos compara salário de mais de 30 mil reais a trabalho escravo. E a festa do Grêmio, o único brasileiro na final da Libertadores. Eu espero você. Obrigado.